Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta terça-feira. Hoje abordaremos diversos assuntos, entre eles política, particularidade do nosso programa. E ele começa agora. A CIDADE NO BRASIL Com os nossos convidados, com o Casqueiro, que já é aqui, como é a CIDADE NO BRASIL É, dizia você, desliga todo mundo, agora é hora de vir para cá, hein? Hoje Calcaia não está abandonada, está acabada. E vamos ter aqui Deusinho, vice-prefeito lá de Calcaia, falando. Liga a televisão, chama o vizinho, chama o amigo, chama aí a namorada do seu filho. Todo mundo ligadinho, porque hoje promete. E hoje nós vamos trazer a sirene da polícia. Já, já a gente falta falar. É isso, estamos também com o vice-prefeito de Calcaia, Deusinho Filho. Um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, Deusinho. Prazer, Rochelle. Seja bem-vindo. Obrigado, prazer, Rochelle, prazer, Casqueiro. Um abraço a todos da nossa Calcaia. Hoje vamos falar aqui vários assuntos da região metropolitana, principalmente da nossa querida Calcaia. É isso. E antes de abordarmos assuntos pertinentes relacionados ao município de Calcaia, vamos falar primeiro de Pacatuba, pois o prefeito Carlomano Marques foi preso na manhã desta terça-feira em uma operação deflagrada pela Procuradoria da Justiça dos Crimes contra a Administração Pública do Ministério Público do Ceará. Além do prefeito, oito secretários da gestão municipal também foram levados pela Polícia Civil, que vem dando apoio à força-tarefa. Ao todo, estão sendo cumpridos 23 mandados de prisão na cidade da região metropolitana de Fortaleza. De acordo com a denúncia, um suposto esquema criminoso atuava na contratação de empresas de forma irregular para prestação de serviço na cidade. O prefeito reúne várias comorbidades e foi hospitalizado no momento em que foi anunciada a prisão. Ele está internado sob escolta policial. A defesa de Carlomano Marques afirmou que não iria se pronunciar sobre a acusação de corrupção. Olha que notícia bombástica, hein, Cranjus Casqueiro? É, eu queria bater parabéns. Parabéns para o Ministério Público, porque essa casa já era para ter caído há muito tempo, papai. Essa casa, esse desmoronado, esse castelo já era para cair. Agora o prefeito não estava doente antes. Aí a polícia chegou, os homens chegavam, bota a sirene aí para o povo ouvir a sirene. Tem como botar aí a sirene, meu filho? Porque aí a polícia, aí, ele ouviu a sirene e aí começou a se tremer, taquicardia, ficou nervoso, disse eu vou morrer. E aí, meu irmão, a casa caiu. O Ministério Público chegou e chegou pesado. E aí eu vou dizer para você, a senhora que me assiste, entendeu? A senhora que está preparando aí aquele arrozinho, aquele feijão, né? Vai ter o disco voador, que todo mundo come o disco voador todo dia. Eu queria dizer para a senhora, vamos comemorar que hoje não é um filho de pobre. É um político que se alocou do seu serviço dentro da prefeitura para enganar, para desviar dinheiro. Quem está dizendo não sou eu não, viu? Para o pessoal lá do Carlos Mano não quiser me processar. Está aí o Ministério Público, é só você ler, puxa a minuta e outra coisa. O Ministério Público, ele recebe a denúncia, ele apura, mas ele precisa de uma autorização judicial para que ele possa ir lá e fazer o que aconteceu hoje. Então a casa caiu, esteve lá, quebraram o cadeado, botaram... Eu nunca vi, viu, secretaria com cadeado, como é que chama? Com corrente cadeado. Aí a casa caiu, o pessoal, ó, vai dormir no xadrez e uma coisa importante, o prefeito foi afastado por 180 dias. Deus ajude que ele se recupere. Eu sei que é um senhor, mas eu queria dizer a você, papai. Viu, a casa caiu, o bicho pegou para o seu lado e que se apure e que faça e busque a teia. Porque não vá estourar isso aí na mão de um servidor. Porque a maioria das vezes, o que é que acontece? O prefeito diz, eu não sabia, eu não imaginava, mentira. Aqui é uma empresa, o melhor programa aqui na TV União da Hora. Mas o que acontece aqui? O dono da TV tem a obrigação de saber. O prefeito pode até dizer, se acerte ali que eu não quero saber. Mas é mentira. É lógico que ele tinha conhecimento, porque não foi uma secretaria. Foram oito secretários, mais vinte e duas pessoas envolvidas. E eu vou lhe dizer, até que se prove ao contrário, todo mundo é inocente. Mas uma coisa eu tenho que dizer. Parabéns ao Ministério Público, parabéns ao magistrado, que mandou realizar a prisão. E parabéns ao povo de Pacatuba. Acorda, povo de Pacatuba, ô povo, para votar mal. Porque o Carlos Mando tem um histórico aí longo. Tem um histórico longo. Aí o povo chega lá, se apaixona pelo velhinho. Olha os olhos dele que é bonito. Não, meu irmão. A gente tem que procurar pessoas que realmente tenham interesse de trabalhar para o povo. Porque é como diz minha mãe. O fumo sobe, a banana desce e você padece. Faltava saúde, segurança, faltava educação. E já já nós vamos ver aqui, o outro lado da moeda. Um homem que eu admiro, que eu gosto. Vice-prefeito da Calcaia, que teve que se afastar. Mas eu falo já de Calcaia. Alô, povo de Pacatuba. Pacatuba é tão ordeiro. Pô, esse pessoal recebe a gente também. Mas a casa caiu em Pacatuba. Carlos Mando, que papai do céu lhe proteja. Que você melhore, mas que você possa pagar por todos os irmãos feitos em Pacatuba. Que eu vou lhe dizer, na sua administração não cresceu, foi nada. É isso. E vamos começar, vamos entrar no município de Calcaia. Nós recebemos várias denúncias em relação à alimentação, que começou a chegar agora nas escolas, no começo do ano, usar os recursos do ano anterior. Falta também professor e auxiliar. A comida para os profissionais de saúde é feita só na água e sal. Os transportes públicos e escolares estão em situação de calamidade. Creches interditadas, salários de profissionais como médicos e auxiliar de limpeza atrasados. Falta de medicamentos no CAPES e sem previsão de quando vai chegar. E todos esses transtornos é lá em Calcaia. Deuzinho? Vamos lá, vamos trazer aí o Deuzinho, né? Pedir a Deuzinho para dizer a você. Esse aqui é o vice-prefeito de Calcaia. Um homem bom, homem de coração bom. Mas vamos ouvir o Deuzinho. E essa denúncia... A gente tinha o lema da campanha. Qual era o lema da campanha, Deuzinho, lá do Vitor Valim? Libertar Calcaia. Ah, vamos libertar Calcaia. Alô, Vitor Valim. O homem que mais gasta dinheiro com gel de cabelo. Pode estar uma tempestade e o cabelo dele não sacode para nada. Não sacode para nada. O cabelo dele se mantém lá intacto. Ele vai lá para o Icaraí e o cabelo dele não balança com o vento. Mas vamos lá, Deuzinho. Só um detalhe que essas denúncias não foram só de uma pessoa. Foram de... O pessoal da comunidade. A comunidade. A comunidade está aguentando. Que está denunciando que... Mães de autismo, a gente vai já entrar nessa parte do autismo. Vamos falar primeiro sobre esses primeiros transtornos, né? Que eu falei em relação a ônibus escolar, transporte público. Que é gratuito e em compensação vive lotados, né? E as pessoas dizem... Muitos dizem que preferiam pagar. Porque para não estar no ônibus que não conseguem entrar. Que muitos não conseguem entrar. Porque é de graça. Então existe a superlotação, né, Deuzinho? Mas vou deixar agora com você. Bem, boa tarde. Boa tarde, Casqueiro, Rochelle. Boa tarde a todos os telespectadores. Primeiro, colocar para todos vocês qual é a função do vice. O vice-prefeito, ele substitui o prefeito quando é necessário. Ele pode sim fazer articulação entre secretarias, entre os vereadores. Mas ele não tem o poder da caneta. O vice-prefeito, ele não manda. O vice-prefeito, ele não indica secretários. Toda a equipe de uma prefeitura... Você vê aí esse exemplo que eu quero aqui lamentar. Eu acho que quando acontece uma operação dessa, é um exemplo que nós não devemos seguir. Olha o que acontece. Olha quando o político não corresponde àquele anseio e ao trabalho que as pessoas esperam. Mas voltando aqui à calcaia. A função de vice-prefeito, ela é uma função que nos deixa um pouco bloqueados. Nos deixa um pouco amarrados. Por quê? Porque diante da situação de cada município, o vice-prefeito, ele só tem... Quando é um município de médio e grande porte como calcaia, tem um gabinete. Tem algumas condições e aqui eu quero deixar bem claro que Calcaia, Casqueiro e Rochelle é um dos poucos municípios no país que o gabinete do vice-prefeito não é gabinete, é uma casa de projetos. Lá nós desenvolvemos um projeto junto com a Cruz Vermelha, combatendo a pobreza menstrual. Nós temos lá um projeto, distribuímos mais de 500 cartões de alimentação com a Cruz Vermelha. Nós fizemos um trabalho junto com a população no plano da primeira infância, no selo Unicef. A vice-prefeitura está lá aberta para receber. Nós temos lá assistente social, advogados, enfim. O gabinete do vice foi transformado nessa casa de projetos que levou o nome da prefeita, da ex-prefeita Yara Guerra. Então, todo município, as dificuldades elas existem, mas se você fizer uma gestão transparente, que coloque a população sabendo do que está gastando, que tenha consciência. Olha, um dos maiores exemplos que a gente pode aqui ter, é a gente colocar para as pessoas, estar na vida das pessoas, colocando as despesas transparentes da prefeitura, dando chance às pessoas a fiscalizar também. Por quê? Quem são os fiscais de um município? Os vereadores. Sim. Mas a população quer quem paga, a população é quem está lá na ponta, né? E eu aqui quero deixar bem claro, o vice, ele pode até não participar da gestão, não pode até não participar do governo, mas ele não pode ser omisso. Eu não estou sendo omisso, eu tenho acompanhado. Nas últimas semanas enviei um ofício, teve um acidente numa escola lá no Capuã, onde nem o governo do Estado e nem o governo municipal soltou pelo menos uma nota de apoio aos alunos que foram acidentados. Então, eu mandei um ofício solicitando que fizesse uma vistoria nos prédios da educação, tanto do Estado, para o governador Elmano, como do município, para o prefeito Valim. E nós estamos trabalhando aí em outros trabalhos, em outras ações para a nossa população, com pouco de recursos que a gente tem, porque o nosso gabinete, esse ano, teve a redução de 50% dos recursos, mesmo assim a gente continua esses recursos. Nós estamos devolvendo ao gabinete do prefeito para que seja aplicado em outras áreas do município. Agora, não adianta sacrificar o vice quando, na verdade, o vice, ele, em muitos municípios, só é bom na hora da eleição para completar o voto. E depois o vice é abandonado, depois o vice é colocado de lado. Eu quero aqui deixar bem claro que eu sou um cara obstinado, já fui vereador, deputado federal, já fui presidente de Grêmio de escola. Então, eu não fujo. O Casqueiro me conhece, a Rochelle me conhece, você que está aí me conhece. Eu sou um político. Meu pai e minha mãe foram vereadores da cidade. Ninguém passa mais de 40 anos na Câmara de Calcares sem ter feito nada, ou sem ter ajudado alguém. Então, eu estou feliz de estar aqui, podendo colocar a minha opinião. Eu acredito que, se você fizer uma gestão transparente, uma gestão onde a gente pode evitar e fazer economias, por exemplo, esses carros que deixam funcionários nas suas casas, esses carros que servem para as pessoas, por que a gente não economiza, deixa todo mundo ir para casa no seu carro e deixa os carros da prefeitura lá? Eu, pelo menos, já estou estudando, já devolvi um carro locado, e se Deus quiser, daqui a um, acho que no próximo mês, eu não vou ter mais nenhum carro locado na vice-prefeitura, porque isso gera economia para a prefeitura, e o prefeito pode investir em outro local. Agora, se ele não investe, se ele não faz, o vice-prefeito tem que o quê? Aconselhar, fiscalizar, orientar, porque é essa a função do vice. Deixa eu entrar na sua briga aí. E falando, eu queria só fazer uma pergunta, Cássio, em relação a esse lema aí da campanha de libertação. A Calcares está em processo de libertação? Se libertou, como é que está? Olha, eu acho que essa pergunta nós temos que fazer ao prefeito Valim. Eu vou responder, pode? Né, essa pergunta... Pois responde, Cássio. Jogue para mim que eu respondo. Deixa eu só aqui, nós devemos perguntar a ele, porque eu não faço parte do governo dele, eu não tenho nenhuma participação. Aliás, eu tinha um gabinete vizinho ao seu gabinete, e ele pediu para que eu pudesse sair e fosse para outro local, e eu saí. Pessoas ligadas a mim foram demitidas, porque, olha, o que mais me deixa triste é a política, essa política antiga. Ninguém tem culpa, ninguém tem culpa pelo Deusinho seguir um caminho que eu não mudei. Eu continuo no mesmo caminho que eu fui eleito lá atrás, que eu fui no mesmo lado. Então, é lamentável a política, essa política antiga, onde eu prego que a gente tem que valorizar quem ama a cidade, quem gosta da cidade de verdade. Eu sou um cidadão que eu não faço aqui aquela política de dizer, ah, eu estou aqui representando... Pois, como cidadão, o que você acha? Não, eu não falo, tem muita gente que fala, ah, calcaiense é quem nasceu. Não, calcaiense é quem mora na cidade. É quem vive na cidade. É quem está lá nas dificuldades. E eu sou esse político que representa não só quem nasceu, mas quem mora na cidade. E é justamente isso. Nós precisamos de pessoas que queiram bem aos calcaienses, que amem a cidade de verdade e que façam o seguinte, estejam mais próximos. Eu, nos próximos dias, vou começar a fazer, sabe o quê, casqueiro? Vou andar e fazer rodas de conversa nas localidades da cidade. Então, eu vou estar junto, eu vou estar perto. Então, às vezes, as pessoas se encastelam nos seus gabinetes e ficam lá sem, pelo menos, trocar a palavra com a população. Mas, como cidadão, você acha que está liberto ou não, calcaia? Não, não, deixa eu falar agora aí, que eu estou nervoso. Ele não está nervoso, eu estou nervoso. Será que está me assistindo? Sabe que eu estou nervoso? Eu não estou nervoso. Deixa eu falar que eu estou nervoso. Eu estou nervoso. O homem não pode chicar a baladeira, mas vou chicar e falar para você. Quando é uma eleição, tem o feijão e o arroz. O arroz nunca foi o deusinho. O deusinho era o feijão. E o Vitor Valim, que ninguém nem sabia que o Vitor Valim tinha amor por calcaia, né? Porque eu sei que o Vitor é bonito, é um cara bonito. Se eu fosse mulher, eu até queria tirar uma selfie com ele, comunicador. Mas esse é o maior engano. Às vezes, o cara está na televisão, eu vou fazer, eu vou acontecer. Tudo mentira. Como diz o Fábio Tadja, não adianta eu criticar nem criar solução. Então, o grande problema aí, o grande problema aí do Vitor Valim foi o seguinte. Lá, o deusinho era o feijão. A senhora está me entendendo? Ele era o feijão. É o que vinha a carne, vinha o tocinho, o chá. E o Vitor Valim era o arroz. Só que aí, quando o Vitor Valim tomou posse, o deusinho foi encostado de lado e o Vitor Valim se achou. Aí ficou bonito. O homem está bonito, hein? É, o homem fez o L, teve o apoio aí, do apoio do governo do Estado, né? Apoiou o Elmano. Para quem não sabe, deixa eu contar uma história aqui bonita. O Vitor Valim tinha o apoio do capitão, do capitão Wagner. Alô, capitão Wagner. Capitão Wagner tomou, como diz na Bahia, uma rasteira de mercado modelo. Vá! Capitão caiu e aí o Vitor Valim olhou e foi apoiar o Elmano. Nada contra o Elmano. Até mesmo, porque eu queria contar uma coisa para a senhora. O Vitor Valim, escuta aí o que eu vou lhe dizer agora. Ele nunca foi oposição. Ele gosta, ele é chegado. Ele tem um cheirinho do lado da esquerda. Ele nunca foi de direita. É conversa fiada. Então, ele criou, né? Trouxe o feijão para o lado dele. E aí, ele era o arroz. Aí, ele ganhou. Aí, o que acontece? O deusinho é a história... A senhora já sabe a história da cobra e do vagalume? A cobra, toda vez que queria ver o vagalume, queria comer o vagalume. O vagalume disse, eu não faço parte da cadeia alimentar dela. Vou enfrentar essa cobra. Outro dia, ela foi para o descampado. O vagalume olhou para a cobra e disse, o que é que você quer me comer? Porque seu brilho me incomoda. Aí, o Vitor Valim, mal assessorado, né, Vitinho? Mal assessorado. E empurrou o deusinho de lado. Tirou ali do lado da prefeitura. Deixou de lado e disse, ei, tu toma conta aí de quê, Vitor Valim? Toma conta de quê? Uma secretaria para enganar o povo? Porque o que você deu para o povo de Calcaia só foi transporte gratuito. Que nego só falta vender churrasquinho dentro do transporte coletivo. Não tem saúde, não tem educação, não tem segurança. E o pior de tudo isso, Vitor Valim, sabe o que é? É que ninguém te vê, bebê. Ninguém te vê nem nas redes sociais. Eu botei um vídeo no meu programa que você deveria estar chamando o povo de Calcaia. Você estava falando do povo de Pindoratama. Eu queria saber que hora que você vai descer em Calcaia. Me diga, pelo amor de Deus, que hora que você vai botar a bunda na cadeira lá e ir para a rua? E outra coisa, chamamos vereador para conversar. Tem vereador magoado, vereador que lhe apoiou e que você deixou de lado. E outra coisa, como é que você tira a autonomia do vice-prefeito cortando os cargos? É simples. Será que é o Vitor Valim hoje que manda em Calcaia? Será? Será, Vitor, que você, com a grande realidade, o povo está ali dizendo que não é, não é, não é, não é. Você que é da Jurema, você que é de Calcaia, você que sabe o que eu estou lhe dizendo. Acorda tu que dormes. Está na hora do povo de Calcaia e para a rua cobrar. Sabe por quê? Porque o outro prefeito passou. E eu disse ao outro prefeito, ó, antes da eleição, que ele caiu no sábado antes da eleição. Lembra dele? O irmãozinho dele foi preso com dinheiro. E aí a casa caiu, a casa caiu, o Vitor Valim ganhou. Agora, bota aqui eu do lado do Deusinho. Como é, meu irmão, que eu trago um homem desse, que tem condições, que tem ideias, proposições e abandona? Eu não consigo entender o que é a política. E já a gente vai continuar, Casqueiro, porque agora nós vamos para um rápido intervalo. Estamos de volta com o Da Hora desta terça-feira, continuando falando sobre os assuntos do município de Calcaia. A população do município precisou colocar telhas para poder passar nas ruas. Vamos conferir. Gente, eu estou aqui na Avenida Contor Leste, aqui no Metrópole. A população tem que botar telhas, cago de telhas, para poder tampar os buracos. E aí, Estadão? Já que o prefeito não faz nada, né? Olha aí a situação. E aí, meus amigos? Olha aí, gente. Senhor prefeito de Calcaia, o senhor veio aqui, botou o pé na lama. Me desculpe, eu não tenho nada contra o senhor. Mas isso aqui, prefeito, o povo mesmo tem que tapar o buraco aqui na Avenida Contor Leste, no Metrópole. Isso é uma vergonha. E aí, em relação à infraestrutura, como é que está o município de Calcaia? Bem, eu acredito que nós estamos passando por uma fase muito difícil. Nova Metrópole, nosso Parque das Nações, Metropolitano, o próprio centro de Calcaia, a BR, que quando eu fui deputado consegui que fosse municipalizada, né? E eu não entendo o que é que está acontecendo diante dessa situação. Como eu não participo da gestão, eu apenas acompanho ou pelo portal da transparência, ou pelas redes sociais, mas eu acho que a população, ela está revoltada com razão, e acredito que a imprensa e o próprio Ministério Público têm, junto com os vereadores, que são os fiscais das administrações municipais, podem ajudar. Porque é inadmissível, numa situação que a gente está, não nesse momento, porque está chovendo muito, mas esses mesmos buracos, essas mesmas enchentes, elas ocorrem todo ano em Calcaia. Será que não vai chegar um dia alguém que possa ter coragem de encarar de frente esse problema? Porque todo ano é o mesmo problema. Ali na Avenida J, perto das Barreiras, aquela rua ali da Feira, o senhor conhece? Tem a feira que vai chegar para, que é divisa com o Conjunto Ceará, né? Sim, eu conheço muito bem. Ali, toda semana praticamente ajeita e continua do mesmo jeito, não tem fim. E o pior de tudo isso, assim, eu andei 300 quilômetros a pé na campanha de casa em casa. E para mim, é uma situação ainda que eu fico muito triste, porque eu acompanhei tudo isso, né? Eu vi tudo isso. Em relação a Icaraí, Deusinho, como é que está lá? Tem as construções dos espigões que não foram terminadas, né? Os espigões, as obras, o que me passaram ontem, full time, é que estão paradas. Sim. São 11 espigões, fizeram três, né? Inclusive, as pessoas estão aí divulgando nas redes sociais que os espigões não resolveram a situação. Espero que nos próximos dias, e aí ao prefeito e ao governo do estado que retomem as obras, porque aquela obra é muito importante para o turismo, para aquela região. É como sempre eu digo, para que o turismo seja bom no município, ele tem que ser bom para quem mora onde está sendo feito o turismo. Para a comunidade. Para a comunidade. Ele tem que ser bom para aquela comunidade. Preservar também, né? Preservado. A questão do meio ambiente. Agora, segundo informações, as obras estão paradas e espero que em breve elas voltem. E aí, Cubuco não, né? Cubuco está... Cubuco está muito bonito. Não é? Muito bonito. Então, não é porque será, casqueiro? Deixa eu entrar nessa brigazinha aí, ó. Preste atenção, senhora. Preste atenção agora, hein? Os buracos de calcaia estão maiores. Mas o homem anda naquele carro que a suspensão dele, ó, nem bate. Mas do buraco não treme nada dentro do carro. Então, o meu príncipe, o meu príncipe, o homem da pacha no cabelo, porque eu ainda vou comprar uma pacha igual àquela, porque eu quero ficar bonito igual o Vitor Valente. Tem uma brilhantina ali, casqueiro. É, eu queria dizer para você que o Vitor se perdeu. Eu peço a você aí de calcaia, que ore pelo Vitor Valente, ore. Eu estou sendo sincero agora de coração. Ore para que ele possa se encontrar. E eu também queria pedir ao governador Elmano de Freitas, que foi candidato a prefeito, ficou em quarto colocado lá em calcaia, que reveja quem vai apoiar para calcaia. Porque, Elmano, se você resolver apoiar a reeleição do Vitor Valente, eu vou lhe dizer, irmão, você vai estar fazendo mal desgraçado ao povo de calcaia. Não tem condições, me perdoe, não tem. Eu pensei que o Vitor, por ser uma pessoa jovem, empreendedora, ia fazer alguma coisa por calcaia. Mas calcaia não está abandonada. Calcaia está à deriva. Calcaia está largada. E aí você vê o vice-prefeito andando, procurando saber o que é que está, os vereadores cobrando, o povo reclamando, porque a Rochelle trouxe uma coisa aqui extremamente importante. Eu converso com muita gente lá em calcaia. Ele diz, eu preferia pagar o ônibus, mas ter educação, saúde, segurança. Poder ir sentado no ônibus, poder ir sentado, porque é lotado. O ônibus foi uma das maiores ideias que eu já vi. Sim, com certeza. Mas ninguém quer andar de ônibus de graça se não tem remédio no posto. Ninguém quer andar de ônibus de graça se a estrada está cheia de buraco. Ninguém quer andar em ônibus de graça se você vai na escola e não tem merenda. Ninguém quer andar em ônibus de graça se você não tem uma escola digna para a sua. Se faltam medicamentos. E está alugado o prédio de um político. Ninguém quer andar de graça no ônibus se a situação para ir pegar o remédio de um autista não tem. Então, nós temos que ponderar e ouvir a população. Por isso que eu vou fazer. Por isso que eu vou fazer aí na sua comunidade. Eu vou em cada bairro, em cada canto de calcaia, ouvir as pessoas, numa roda de conversa, para que a gente possa não fazer aquela questão. Eu vou fazer um posto quando, na verdade, o povo quer uma escola. Nós temos que ouvir o povo. Porque quem paga a conta é o nosso povo. E o político é funcionário do povo. E aqui deixar bem claro, a minha posição de vice-prefeito, eu sou funcionário do povo. Eu não sou vice-prefeito de A, de B ou de C. Claro que eu fui eleito junto com o Vitor. E há um plano de governo que tem que ser cumprido. Agora, o que eu quero deixar bem claro é que a minha posição política, ela é diferente e continua a mesma de quando eu fui eleito. Eu não mudei de lado, eu não fui. Não quero aqui discutir quem foi para outro lado, quem foi para o PT, nada. Porque eu acho que a gente tem que pensar na cidade. Hoje, estão muito mais lá preocupados em me atacar, em fazer fake news, porque as pessoas lembram, uma hora ou outra, que eu posso ser um candidato. Eu não falo nem em candidatura. Eu estou pensando é na cidade, Casqueira. Eu estou pensando é nas pessoas que vão lá no posto e não tem um remédio. Eu estou pensando é nas crianças que não têm condição de estar na escola sem uma merenda de qualidade. A gente pode chamar agora, Vídeo, Deuzinho, que nas redes sociais a prefeitura divulga que trabalha para atender de forma especializada crianças com necessidades. Mas a realidade é outra quando o pai ou a mãe precisa de serviços para o seu filho autista. Vamos conferir. Bom dia, bom dia a todos. Mais uma vez o CAPES infantil sem o profissional. Está aqui, as mães aqui na espera, todas as mães, certo? E agora chega a notícia de que não tem um profissional. Então a gente fica a pergunta para o secretário de saúde quando é que essa problemática vai se resolver aqui no município de Calcaia. A gente já espera de seis meses, muitas vezes há um ano, para poder fazer a consulta dos nossos filhos. E quando a gente procura o profissional no CAPES infantil, o profissional simplesmente não vem, ninguém dá satisfação, a gente não sabe o que está acontecendo. Então a gente queria mais respeito com os nossos filhos, porque pagamos os impostos, somos cobrados por isso, então nós estamos com os nossos deveres em dias. E está aqui, mais uma vez, o CAPES infantil deixando todos os pais e mães a... o Léo, certo? Mais uma vez, sem profissional. Faltando medicação, faltando medicação, faltando receita, e a gente não tem, não sabe a quem recorrer, né? Governo do Estado se cala, prefeito de Calcaia aqui, a gente não tem, a gente não conhece, a gente não sabe quem é. Também totalmente calado, totalmente omisso. Então, eu peço que o secretário de Saúde saia da sua cadeira, venha até o CAPES infantil e veja essa problemática que está acontecendo aqui com as crianças autistas do município de Calcaia. É, aí eu quero perguntar, o que é que realmente está funcionando em Calcaia? O que é a cidade duracada, o médico sem receber, os enfermeiros sem receber, a escola não presta, né? A saúde não presta, o que é que está aí? Eu queria saber, Vitor Valim, de coração, se você precisar de uma oração, meu irmão, eu conheço aí uns Babalorichá, que pode ser algum encosto, alguém que encostou perto de você, né? Eu posso pegar um pastor aí, fazer uma oração para você, para que você possa acordar, porque, acorda, Vitor, acorda, Vitor, acho que eu vou lançar uma campanha, não é porque tem lá, Calcaia Ordinária, uma campanha simplesmente chamando, acorda, Vitor, que é para ver se ele acorda, olha aqui para o Deusinho, e deixe o Deusinho ajudar ele, se não der para ajudar, que o Deusinho possa caminhar em pró do povo de Calcaia. Casqueiro, a gente vai precisar fazer um rápido intervalo, e no próximo bloco, a gente continua falando das problemáticas de Calcaia. Estamos de volta com o Da Hora desta terça-feira, já estamos no nosso último bloco, mas vamos continuar falando, eu queria lhe perguntar, o que é que tem de melhor em Calcaia? Fala para a gente. O melhor que a gente tem em Calcaia é o nosso povo, nosso povo é um povo trabalhador, um povo correto, manso, que passa por tantas dificuldades, mas mesmo assim fica persistindo, sabe Casqueiro e Rochelle? É um povo que merece a nossa atenção, merece que a gente ame de verdade, porque, na realidade, a gente está no município de Calcaia, passando por essas dificuldades, mas a gente sim tem pessoas na cidade que podem fazer muito mais. Como? Nós temos que acabar com essa questão de indicação política, principalmente para as áreas de saúde, de educação e de assistência social. Essa história de indicar, de indicar porque fulano é apadrinhado de cicrano, coloca lá no posto, não atende, tem má vontade de atender porque é ligado a outro grupo político. Nós temos que acabar com isso, nós temos que ter técnicos. Existe muito isso lá mesmo, viu? Nós temos que ter técnicos que podem até ser políticos, mas nós temos que atender a população, a maioria da população. Não adianta no hospital, não adianta no hospital você ter vários indicados políticos que não vão dar um dia de serviço, porque isso atrasa e, ao mesmo tempo, faz o quê? Com que eu que sou indicado do político tal... E não tem conhecimento muitas vezes daquela área, da infraestrutura, da saúde... Ah, eu sou indicado, eu vou ficar aqui e ninguém vai me estar para fora. Tem que ser meritocracia. E, para mim, a maior meritocracia, o maior mérito é você morar em Calcaia, é ser cidadão de Calcaia. Então, nós temos em Calcaia enfermeiros, assistentes sociais, profissionais, pessoas que têm agentes administrativos, pessoas competentes da cidade. Os secretários de uma gestão da cidade, isso aí deveria... Eu, até quando fui deputado federal, pensei em fazer uma lei que era obrigatório o secretário da cidade morar na cidade. Não precisa nascer. Não tem só essa história, ah, porque tem que ter nascido, não. Mas, pelo amor de Deus, uma cidade do tamanho de Calcaia, ainda ter secretários que não moram na cidade, que não vivem na cidade. Eu, quando era secretário, eu ia todo sábado, quando era de patrimônio de serviço público, eu ia todo sábado na garagem, eu ia olhar as ruas, como é que estão as praças. E outras... Nós não podemos esperar com que pessoas que não têm o sentimento da cidade, que não morem na cidade, faziam alguma coisa pelos moradores da cidade. Então, você acha que essa questão da falta de conhecimento, conhecimento técnico, é o que atrapalha da Calcaia desenvolver? Gestão. Porque a gente sabe que não desenvolve. Gestão. Tem que ter coragem, tem que ter coragem, tem que colocar o povo em primeiro lugar, colocar a população. Vai abrir, vai ter quantas vagas para atender a população na saúde? Tem 100 vagas. Abre, meritocracia, tem que morar em Calcaia. Como é que estão os concursos em Calcaia, para as áreas da educação, saúde? Eu não acompanho porque eu não estou na gestão. Então, eu não tenho essa... Porque é difícil sair com o concurso, né? Mas a minha ideia, inclusive, eu quero aqui me colocar mais uma vez à disposição do prefeito Valim, continuo sendo o vice-prefeito da cidade de Calcaia. Eu não estou aqui, eu não faço nada no pessoal, inclusive, tem até alguns assessores dele que falam de mim no pessoal, né? Inclusive, são financiados para me atacar, mas eu não ligo para isso, coloco isso na conta de Deus. Mas, eu quero ajudar, eu quero dar ideias, eu quero compartilhar aquilo que eu quero para a minha família, para os meus amigos, para as pessoas que eu gosto. Eu não sou vice-prefeito colocado não, eu fui eleito. Nem o Vitor ganhou só e nem eu ganhei só. Nós ganhamos juntos. No primeiro turno, Casqueiro, todos sabem, só eu, de político, acreditei no Vitor. No segundo turno, claro, ganhamos com apoio de outras lideranças, mas, no primeiro turno, só quem andava na rua era eu e ele. Inclusive, combatendo, né, a insegurança, combatendo situações difíceis que a gente não podia nem andar em determinados bairros. mas nós fomos com coragem e eu sou testemunha. Eu olhei no olho das pessoas, eu olho no olho das pessoas, eu ando na cidade, eu converso com as pessoas, eu atendo na vice-prefeitura, Rochelle Casqueiro, quem quer que seja, eu não tenho distinção. Agora, por isso que eu, às vezes, penso em nem ser vice mais, não estou dizendo aqui que eu não quero ser vice, mas, eu queria ter feito mais, eu queria ter participado mais, eu queria ter tido chance. E continuar participando, né? E porque eu, quer dizer, que eu só era importante naquele tempo, agora eu não sou mais, quer dizer, que todo o meu conhecimento de Calcaia, eu conheço essa cidade de ponta a ponta, eu conheço as pessoas, eu quero aqui, até abrir meu coração ao vivo aqui para vocês, é o seguinte, eu errei, posso ter errado como político, eu sou falho, eu erro, peço perdão, sei perdoar, mas sou um cara que eu tenho uma coisa que ninguém discute, eu tenho amor para o Calcaia, eu gosto dos calcaienses, eu sei como fazer, eu sei como chegar, agora, se não me perguntam, se não querem a minha ajuda, como é que eu vou contribuir? eu quero aqui deixar bem claro, Casqueiro e Rochelle, o povo de Calcaia, não pode continuar calado, tem que colocar nas redes sociais, procurar o vice-prefeito, procurar o vereador, procurar o prefeito, e dizer o que está acontecendo, porque é inadmissível, rede social, vídeo não mente, número não mente, o que está aí, o que está aqui sendo mostrado, é verdade, e a verdade, a gente tem que combater, tem que falar, tem que ir em cima, e a verdade, você consegue resolver com o trabalho. deixa eu entrar nessa discussão aí, que ela é tão bonita, eu gostei, eu gostei aí do meu vice-prefeito, mas meu vice-prefeito, ele não bate, ele alisa, e eu não tenho porque não alisar ninguém, deixa eu dizer para você, que está aí nos assistindo agora, Calcaia está do jeito que está, porque você, acreditou num projeto, acreditou numa mudança, na saída do ex-prefeito, e a vinda do Deuzinho, e a vinda do Vitor Valim, o Deuzinho também acreditou, que o Vitor Valim poderia transformar, eu quero deixar clara, a minha opinião aqui, eu não tenho nada contra Vitor Valim, não o conheço pessoalmente, pelo contrário, eu respeito o homem, a pessoa, quando eu pedir oração, porque eu sei, o que eu estou pedindo a você, que ore, para que ele possa encontrar, um ponto de equilíbrio, mas o que o Deuzinho disse aqui, eu vou pedir a senhora agora, que é da Jurema, da Calcaia, do Icaraí, preste atenção agora, vou até me ajeitar melhor na cadeira, preste atenção, que o Deuzinho disse aqui, é simples, o vereador bate na porta do prefeito, e diz assim, vamos colocar aqui a Rochelle, aí a Rochelle, vai para onde? Vai lá para o posto de saúde, aí a senhora chega, toma aquele banho, pega aquele ônibus lotado, que é de graça, mas é de graça, mas é lotado, aí a senhora chega no posto, já morta de cansado, nega ali na senhora, a senhora se livrando, a senhora desce, aí a Rochelle diz assim, a senhora é de que bairro? Aí ela diz, tá, não é do meu vereador, aí ela diz, espera aí, e o que o Deuzinho disse aqui, é que isso realmente tem que acabar, acorda, tem que acabar, tem que acabar, porque Rochelle, se isso não acabar, quem paga a conta é o povo, e o povo está sofrendo, então vereador de calcaia, chegue mais perto da comunidade, procura e saber o que é que está, e eu vou lhe pedir, porque uma vez eu fui para um partido político, o cara olhou para mim e disse assim, Deuzinho, partido não lhe dá santinho, não lhe dá dinheiro, não lhe dá tempo de televisão, não dá nada, aí eu olhei para o dono desse partido, e disse, tá certo, mas também tem uma coisa, se eu bater a eleição, e o senhor me ligar, e dizer assim, eu quero empregar a fulana, eu disse, bem assim, escuta o que eu disse, além da sua amante, qual é a outra qualificação que ela tem? Se o senhor tiver um amante, se o senhor não tiver, essa pessoa para trabalhar comigo, como vereador, como deputado, ela tem que ter qualificação, e o que o Deuzinho está dizendo é, eu preciso valorizar quem está em Calcaia, tem enfermeiro muito bom em Calcaia, tem dentista muito bom, tem muita gente de ação social, que querem trabalhar para não ter necessidade de vir nesse, vai e volta, vai e volta, aí Calcaia é só o que? Bate o flash, placa, 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 sabe o que é isso, senhora? É as multas, as multas só se multiplicando, então a gente precisa realmente... É, e a rua é buracada, porque você tem que saber, encontre um ponto de equilíbrio, aí eu peço a você que assiste a esse programa, todos os dias com essa grande jornalista, eu sou, ela é o feijão, eu sou o arroz, eu sou o complemento dela, mas eu quero lhe pedir, preste atenção o que esse homem está lhe dizendo, ele está disposto a sentar com você, ele disse a você que ele também pode ter errado, ter tomado uma decisão errada, errada, porque ele só soube a verdade, depois que a gestão começou, aí depois que a gestão começou, ele que era o feijão, ele virou, sabe o que? O arroz, que ele não queria mais comer o feijão com arroz, separado, não era mais baião de dois, Era cada um come aqui o arroz, e o de cá come o feijão, então você que é de Calcaia, mande mensagem para cá, mande vídeo, cobre, porque a internet, ela não pode se calar, para que a gente possa tentar trazer para você uma melhoria, porque eu tenho certeza, se esse rapaz aqui, papai do céu toca a mão em todo mundo, papai do céu toca a mão em todo mundo, se papai do céu disser, Deusinho, meu amigo, trabalhe, trabalhe, faça mudar a Calcaia, acredite, Calcaia vai ter uma outra cara, agora Deusinho, se não encontrar ninguém lá, também vou lhe cobrar, eu cobro, porque o pau que dá em Chico, dá em França, não encontrar ninguém lá, venha buscar mais gente que tenha compromisso com o povo de Calcaia. Você disse, eu queria deixar bem claro, Rochelle, que eu não sou contra as pessoas que têm padrinhos políticos, mas que sejam padrinhos, que apadriem pessoas que tenham competência, que saibam que você tem que atender a todos, e essas áreas, educação, saúde e assistência social, ela tem que ser imparcial, para que a população possa se sentir acolhida, possa se sentir valorizada, porque, olha, o que eu mais sonho, é que não só Calcaia, mas que os municípios, os prefeitos tenham consciência, de que, a gente faça pelo menos o básico, o cidadão amanheça, tenha, a criança vá para a escola, tenha fardamento, tenha merenda escolar de qualidade, tenha professores na sala de aula, tenha cuidadores para os autistas, que Deus o livre, a criança amanheça doente, que vá no posto, tenha um médico, uma enfermeira, e remédio, inclusive, eu quero aqui, dar a minha opinião, vamos fazer um grande central de remédio, para poder distribuir para a população, e não deixar faltar remédio, tem muita mãe de autista, comprando remédio, há muito tempo que não tem, mas é só fazer uma central na Jurema, e outra na Calcaia, a gente vai precisar agora, ir para as considerações finais, Quasqueiro, com você, eu queria pedir aí, o pessoal da TEC, bota aí a polícia aí, bota a polícia aí para mim, me ajude aí, bota a polícia, bota aí só a sirene da polícia, alô ministério, alô povo, alô povo que assiste a esse programa, o homem caiu, o Carlos Mano caiu, ele caiu, o ministério público chegou, a cadeia comeu no centro, e as coisas podem melhorar em Pacatuba, obrigado por assistir a TV União, obrigado por assistir a esse programa da hora, e acompanha ela, que hoje um senhor perguntou, ela é toda gatinha, toda bonitona, ela briga com você, eu digo de vez em quando, ela fica me perturbando, que é para dizer que acabou o programa, fiquem com Deus, e alguém no ponto também, dizendo que o programa acabou, Deus viu com você, as considerações finais. obrigado Calcaio, obrigado a todo o povo, aqui não tem nada no pessoal, quero mandar um abraço a todos, que eu falei aqui, que eu citei o nome, e dizer que eu estou pronto para ajudar, porque o meu partido é Calcaio. E é isso, eu quero agradecer a sua audiência, e dizer que amanhã nos encontramos no mesmo horário, muito obrigada e até lá. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti